Me chamo Batia Gelo, chisado, sou uma mulher preta, pobre, sou candombrecista, fui egressa do sistema carcerário, uma sobrevivente, sou uma socialista, abolicionista, e uma mulher que resiste para existir, que leva com ela a bandeira do amor fraternal. O candombrec é um culto que é criado de escravos, que é criado dentro de seis alas, que a gente cultuava nosso orixá com aquilo que dava para a gente, que sobrava. O inhame que sobrava, que oferecia pau algum, resto de carnes que se faziam feijão e ali se fazia festa, e assim foi. Hoje, enriqueceu. Hoje, o candombré é uma alegoria em algumas casas. Eles, o pobre preto, para chegar ali, tem que pedir licença, tirar o sapato. E eu senti isso na pele dentro do sistema carcerário. Eu não tive uma visita, eu não vi uma visita ali de pessoas do candombré ou da Umbanda. Eu vi os dois lados. A própria rejeição das pessoas lá dentro, porque tinham medo de expor o que elas eram, e também a própria rejeição do culto de enfrentamento, de querer realmente resgatar o seu povo e eliminar a seis alas. Porque esse é o nosso papel. A criação do culto foi para isso, para a nossa resistência. Foi em dezembro de 2007, minha irmã e minha sobrinha foram presas na Operação Barroco da Polícia Federal. Quando foi em 11 de janeiro de 2008, eu fui presa, envolvida nessa operação, porque a Polícia Federal, sem mais, sem menos, eles envolveram toda a família. Na época, eles pediram a prisão até da minha sobrinha, que tinha um ano e um mês de idade. Todo mundo, eles envolveram a família toda. E, nisso, eu fiquei presa durante três anos, saí em 2010. E, quando eu saí, eu saí meio desnorteada até, porque não sabia mais nem que banda eu tocava, né? Se ia ter força para continuar tocando a Casa de Orixá, o que que ia ser da minha vida. Quando foi em 2015, meus dois mais velhos foram presos. Passaram 60 dias presos no Imbauá. Então, mais uma vez, o sistema me mastigando, né? E aí, eu conheci o que era o CDP de Imbauá. É o pior sistema, é a pior cadeia que tem na grande São Paulo. E isso me revoltou. E eu procurei entender o porquê que era isso, né? Por que que eles maltratavam tanto? Tanto família, tanto como os reeducando. Que loucura que era aquela. Que falta de direitos, né? Você não tinha direito. A família tinha que entrar calada. Você vai lá para entregar jubo, eles falam para a família, cala a boca, senão vocês vão embora. Loucura, gente. Assim, é... E maltrata mesmo. Sua família falava alguma coisa, perguntava alguma coisa. Está sem carteirinha. E tirava a carteirinha. A família vai lá. Se eles olharem para a sua cara, ó, tem um rasguinho na sua calça. Vai voltar porque tem um rasguinho na calça. Porque era de chinelo. As comidas. Quando eles voltavam com as comidas, eles faziam as famílias jogarem uns baldes. Então, a gente entrava assim. Era balde cheio de comida, gente. Então, aquilo me deixou. Falei, espera um pouquinho. Então, eu entendi que já era a hora de eu retomar a luta e retomar os meus sonhos que eu tinha criado dentro da cadeia. Então, retomei com toda a força. Procurei umas companheiras, que é Miria Duarte e Railda, que são uma das fundadoras da Ampará. E eu conheci as meninas quando elas estavam fundando a Ampará. Elas estavam saindo da Amar, que elas são as mães da FEMEM, e estavam fundando a Ampará. E eu fazia parte disso. E eu fui presa e acabei deixando, abandonando tudo. E aí, como a água bateu na bunda, eu fui atrás delas. E elas, como guerreira, como evolucionista, como mães, me abraçaram, me acolheram, tiveram comigo, me encararam, foram denunciar comigo o sistema, a cadeia de Amará. E daí, eu nunca mais deixei a luta. Tirando por mim, eu percebo que 90% das vezes, a gente só vai para uma luta quando as coisas doem no nosso corpo. Quando a gente sente isso na nossa carne. Aí a gente vai. encontro disso, né? até mesmo essa questão de ser, de hoje ter clareza que eu sou um abolicionista, eu sou uma socialista, foi pelo sofrimento. Foi pela tortura da minha carne. É assim. Então, a gente tem que lutar contra isso. Não deixar que os nossos mais novos, os que vêm por aí, os nossos descendentes, precisam sofrer para entender a verdade e sentir o gosto da alegria e da felicidade. Graças a Deus, nasci preta. Dentro do meu culto, a gente tem clareza que nós escolhemos a nossa família, nós escolhemos a nossa cor e nós escolhemos de que forma que a gente quer viver nessa terra. Então, eu escolhi ser preta, vir de uma família pobre e ser humilde. Então, o meu papel é lutar contra tudo isso. Se eu escolhi isso, é porque é para mim passar para as pessoas e fazer meus filhos terem total consciência que essa loucura, que essa diversidade, que essa diferença de um ser humano para o outro é mentirosa. Então, nós temos que ter orgulho de ser o que nós somos e lutar pela igualdade, pela liberdade. Sempre. isso aí.